E agora vemos a Sra. Ministra fazer um discurso que peço imensa desculpa, mas parece um discurso quase de Miss Portugal, vem dizer aquilo que é óbvio, claro que nós concordamos com aquilo que diz, que no século XXI não faz sentido que haja trabalho que não seja remunerado. Claro que é da máxima justiça que os jovens que estejam a estagiar recebam um valor de 950 euros, parece-nos extraordinário. A questão é, de onde é que vêm esses 950 euros? Se as ordens profissionais não têm capacidade de as pagar, quem é que vai pagar? Uma vez mais fizeram as promessas e não souberam dizer, e acima de tudo o Governo não se chegou à frente para garantir que os jovens poderiam ter esta remuneração que pelos vistos dizem que é ser justa. E isso, Sra. Ministra, é nisto que o Partido Socialista é craque. O Partido Socialista é ótimo a gerir a vida dos portugueses com a carteira dos outros, mas quem tem que se chegar à frente é o Partido Socialista, quem está no Governo é o Partido Socialista. Então, por favor, sejam coerentes e deixem de vir dizer que querem acabar com a fome, querem trazer paz ao mundo, querem acabar com a guerra, mas depois não fazem nada, dizem que têm apenas orações, boas intenções, muita vontade, mas que não se materializa em nada. Sra. Ministra, acorde, Partido Socialista, acordem, os jovens estão desesperados, as ordens estão sufocadas e chega, chega mesmo de fazerem dos jovens mero cartaz político. Os jovens estão cansados. Disse. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dirigindo-me a si, gostava de solicitar ao Sr. Presidente e à mesa que pudessem distribuir aos membros do Governo, também às demais bancadas parlamentares, a notícia do polígrafo, na qual o Chega se baseou para dizer que na última década saíram permanentemente mais de 100 mil jovens e de forma temporária 132 mil. Vamos fazer esta notícia chegar para perceberem que o Chega não difunde notícias falsas e saberão melhor que eu que se há proximidade de algum partido ao jornal do polígrafo, certamente não é do Partido de Chega. Muito obrigada. Muito obrigada.